Bem, ministro, o senhor, quando esteve aqui em Terezina, algo foi muito reivindicado ao senhor, que foi exatamente a volta da jornada de 30 horas semanais para os servidores, servidores que fizeram essa reivindicação aqui na cidade de Terezina. Eles alegam, ministro, que essa seria uma reivindicação, aliás, seria algo antigo na categoria, em torno de 25 anos, né, que existe essa jornada. E a Federação e os sindicatos estão defendendo a abertura, inclusive dos postos, das 7 às 19 horas, com tudo em interrupção de 6 horas. E segundo ainda a Federação e os sindicatos, estudos técnicos mostram que as 6 horas dão muito mais resolutividade às agências do INSS. Eu queria, inicialmente, saber do senhor se os servidores poderão contar com a volta dessas 30 horas. Já há, meu caro Gil, que está falando da rádio pioneira de Terezina, já há, por parte da AGU, que é realmente o órgão responsável pela defesa jurídica do governo, já há um parecer favorável, diante do encaminhamento feito pelo Ministério da Previdência, para que prevaleçam as 30 horas, mas, inicialmente, eu poderia dizer assim, há aqueles que trabalham nas agências. aqueles que trabalham no atendimento, dentro de poucos dias, nós teremos essa reivindicação atendida, meu caro Gil, essa reivindicação desse turno de 6 horas. Mais alguma pergunta, Gil? Muito bem. Eu posso fazer outra pergunta, então? Com certeza. Eu queria saber, a contratação de novos servidores, se isso está mantido pelo INSS? Está diante do concurso, cujo edital vai ser publicado no dia 23 de dezembro. Já houve autorização pelo Ministério do Planejamento, e aqueles que estão aguardando o edital do concurso, vão receber uma espécie de... Não é presente, quem vai fazer concurso não vai receber presente, vai se submeter a, realmente, um julgamento. Um teste, né? Um teste. Mas, no dia 23 de dezembro, o edital vai ser publicado para aqueles que querem ingressar como técnicos da Previdência, ou como médicos peritos.